E aí, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um... Vídeo desse canal! Ela improvisou, porque eu nem combinei. Gente, ó, vocês estão me achando estranha. Eu sei, eu também. Mas foi a culpa da Thay, que tá ali atrás. Thay, Thay! Que fez esse penteado bem carregado. Eu gosto muito de rabo de cavalo. Vocês gostaram? A rabo é maravilhosa, sério. Se pôs a make, vai ficar um pitel. Ó, tem vídeo já no canal da Amanda. O que a gente fez mesmo? Testou as maquiagens mais bizarras de Dona Gabriella. Amanda testou as makes mais bizarras. E hoje eu fusei nesse ser dela. E peguei as makes mais caras que ela tem. E vou fazer pele. A pele que a Amanda faz com os makes dela. Tô assim. É, as makes que também tu me disse que ainda não tinha testado, né? É, não testei. Tipo essa base da Dior, gente. Cara, eu achei que você já tinha testado ela. Não vai dar bom. Porque consegue fazer ficar clara. Vai ficar clara. Mas não tem problema, a gente arruma com contorno. A gente contorna bastante, porque vai ficar merda contornada. Vai. Vamos começar, então, hidratando a pele. Deixa um like, se inscreva aqui no canal. Se inscreve um like no canal. Gente, ela tá cansada. Já gravou quantos vídeos hoje, amiga? A semana inteira gravando, né? É que a minha bateria ontem foi a mesma coisa. A minha bateria, ela vai acabando. Quem é igual a mim? Bateria social, né? Você vai... É, isso. Eu vou desacelerando, entendeu? Vou começar. Tá hidratando? Hidratando com Blank... Blank Eyes. Não. Blank Cream. Ó, o seu tá quase acabando. Vou deixar o seu, sei. Vou pegar o meu. Porque eu tenho, tá, meu povo? Gente, esse hidratante aqui é maravilhoso. Eu descobri hoje. O que eu tava tentando descobrir há um tempo. Que é a textura dele, gel creme. Porque, tipo assim, ele não é nem gel, nem creme. Tipo, ele é os dois. Então, antes de tudo, ele é creme. Aí, depois, quando você espalha, ele fica fininho. Então, ele fica, é o gel. Então, não pesa demais na pele. Hidrata na medida. O cheiro é delícia. Eu acho ele maravilhoso pra fazer a pele. Hidrata super bem. Não, esfarela. É. Porque tem muito produto... Já aconteceu um tipo de esfarelar? Sim, de você fazer toda uma preparação. Aí, você vai passar o primer ou a base. E começa a vir uns trequinhos. Fazer uns farelinhos, né? Aham. Bem de levinho. Parece que é craquelamento. Mas é um farelinho, né? Sim. É acúmulo de produto, né? É. A pele absorve bem isso daqui. Eu gostei. Gente, o cheiro... Ai, é uma delícia. É uma delícia. Ficou feliz. Ficou feliz. Porque, gente... É uma expectativa, né? Ainda mais que a gente testa um monte de coisa, um monte de gente. Dá pitaco, um monte de coisa, um monte de gente. Quando é nosso, Jesus. Você passa bruma antes? Passa antes, depois, durante... Vou passar antes, então. Todo o processo. Blancutrafix. Ultrafix. Flix. Mult inglês. Já nem sei o que eu estou falando. Hidrata, fixa e dá vista. Tem vitamina B5. É a principal função? A principal função dela é o viço. Ó. Ela traz muito glow pra pele. Eu tenho essa bruma também. Ela tá muito brudinho. Ela deixa aquele grudinho, né? Deixa. Mas é bem leve. Porque eu acho que pele oleosa, quando fica muito grudento, depois de algumas horas, fica mais oleosa ainda. Fica brilhosa, né? Eu, Amanda, né? Sinto isso. Aí, obviamente, a Gabriela vai testar as maquiagens, mas vai aplicar a quantidade que eu uso. Eita! Vamos fazer, tipo, por aí, entendeu? Porque tu me tinha dito que você queria fazer as técnicas que eu faço. Aham. Então vamos, né? Ih, gente, lascou. Vamos começar com a base, então. Você não usa muita base, né? Não, não gosto. Eu vejo nas resenhas. Eu uso... É média. Não é pouco nem é muito. Mas você usa mais que eu. Yes. Vamos usar o mesmo produto que você. E você vai contando o que você acha dele. Eu uso uns quatro pump. Me ferrei, amigos. Vai. Você tem muita base. Ó. E ela ainda aplica direto na esponja. É. Coloca aí. Um, dois, três, quatro. Aí. Meu senhor Jesus. Aí, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho assim, ó. Assim, assim. Meu Deus, não manda muita base. Isso. Ainda tem aqui na esponja. Aí vem dando batidinhas. Espalha bem essa base. Desce o pescoço pra tudo. E vai sentindo a base também. Nossa, mas a base, apesar de eu ter passado bastante, ela é leve, né? Então, ela é cremosa. Você viu? Ela não é bem fluida. O que ficou claro? Aí a gente contorna bastante. Tadinha, amiga. Gastei toda a sua base aqui, ó. Quatro pumps da base da Dior. Quantos reais foram aqui, hein? Sabe qual que é o meu lema? Comprei. Usei. Tem que usar. É, exatamente. Nossa, mas que base cheirosa. Ela é, né? É cheiro de rica. Milhões na conta. Muito dólares. Ah, a Tainara deve estar morrendo de agonia. Deu a espalha na base que eu vou fazendo um pedaço de cada vez. A cara. Mas é, é assim, ó. Vai dando a esponja. Não, eu tô achando o máximo que tá tudo bem presinho e tu não tá assim... Ah, não acredito. Ela tá gostando do meu... Gente, calma aí. Eu não passo base na olheira. Não, eu passei um pouco. Calma, vai. Ai, que delícia, cara. Vou ter que descer pro pescoço. Isso, porque eu já uso bastante base por conta disso. Eu sempre desço pro pescoço. Mas, por exemplo, miga, a base da Boca Rosa, você usaria quatro pumps? Não, não, não. Uns dois. Ah, tá. É porque essa base, ela é leve, né? É, mas assim, normalmente eu gosto de deixar a cobertura bem uniforme. Então, é mais pra três. É a da Boca Rosa que é mais espessa, né? Eu uso bastante quantidade de base. Nossa, realmente, se maquiar sem o cabelo na cara é a melhor coisa da vida. Eu vou ter que adotar isso pra minha vida. Eu tô me dando uma agoniazinha aqui. Sabe quem vai gostar disso, Thay? Os meus seguidores. É. As bebês. Que sempre ficam falando, ai, que agonia. Às vezes eu não ponho na frente. Mas eu não ponho na frente. Nem o cabelo na tua pele, ó. Ficou, acho que com o... Tipo, vai equilibrar e com o contorno também. Você já viram o jeito que a Ana Venga passa a base? Ah, sim. Sim. Eu acho tão gostoso esse cheiro. É um assim mesmo. E é bem levinha, mano. É, ela, tipo, só... É tipo... Aham. Mas assim, gente, essa base é muito bonita. Mesmo não estando na minha cor. Tá bonita. Porque quando fica esbranquiçada, a base fica feia, né? Fica. Olha. Ainda mais assim com o rosto. É, essa é a glow. Glow. Vou ter que comprar. Vou até tirar uma foto, tá, meninas? Pra gente testar no canal na minha cor. Eu gosto dessa base. Skin glow. Skin glow. E como que é a duração dela? Então, ela não dura muito, porque é glow. Mas ela dura bem. Segura bem. Mas é, tipo, base hidratante, base glow. Não é uma coisa... Uma base mate, então... O que vocês acharam? Gostaram? Dá umas seis horas, suja a ver ela querendo sair, enfim. Ah, seis horas é bom. Corretivo. Vamos usar... Esse aqui ela já usou. É o único que ela já usou, né, amiga? Aí eu aplico bastante. Não é assim. É bastante. Eu ia aplicar só um pouquinho. Você pega o olheiro assim e passa com o estilo. Ai, esse corretivo, ele é muito pigmentado. Pode passar. Amiga do céu. Passa mais um pouquinho só assim na voltinha. Pode passar aqui na sua entrada. É, realmente. Aqui eu aplico, tipo, duas batidinhas de corretivo, porque ele é muito, muito pigmentado. Aí vem dando as batidinhas nele, deixa ele concentradinho ali na olheira. Ah, mas é gostoso quando você passa muito produto e vai esfumando, a pele vai ficando bem uniforme. Ah, isso. É tipo uma camuflagem, assim. Aham. Fica na olheira. É gostoso ela tentando gostar do reboco. Você aplica em cima? Claro. Aí agora aplica em cima. Gente, mas vou falar que é prazeroso, viu? Você vai, tipo, apagando a sua pele de baixo e vai ficando tudo bem lisinho. É reboco. É quantidade de produto. Olha, gente. Isso é um reboco de verdade. Reboco de qualidade. Aí eu passo mais corretivo. Tipo, eu pego uma... Depois que eu tampei a olheira da cor, eu pego um pouquinho e aí eu faço aquele ponto de iluminação. Mais clarinho. É. Se quiser usar esse. Tem esse que é o Swan. Tem o Vanilla. Eu vou usar o Vanilla. Aí, ó, dá batidinhas. Mas aí tu vai dar batidinhas e deixar ele bem concentrado. Não vai espalhar, sabe? É a mesma coisa aqui do ladinho, ó. Assim. Ó, como que fica. Uhum. Tá vendo diferente. Eu vou pôr um pouquinho do Swan. Então, era pra eu estar arrumando o tom pro meu tom de pele, né? E no final eu tô acabando me... Você vai arrumar... Deixando mais branquinha. Você vai arrumar com um contorno. Tá. Ó, super reboco. Como que a gente vai sair pra jantar desse jeito? Vou ter que tirar tudo. Por quê? Você acha que eu vou assim? Vai! Como assim? Eu vou junto contigo. Eu sei, mas você acha que eu vou com esse reboco aqui e jantar? Claro! Aí, agora contorno. Depois que eu faço toda a parte do corretivo, base, contorno. Você já testou esse contorno? Não, gente. Esse contorno aqui é da Nors. Nem sabia que eles tinham esse contorno. É o Laguna. E olha o tanto! Ele é um contorno em creme. Eu gostei da cor. É. E aí, como que a gente usa? Eu pego um pincelzinho assim, arredondadinho, pra fazer contorno? Tem algum? Eu tenho um parecido com o seu. Aí, ó. A gente vai pegar bastante contorno. Pega bastante no pincel. Antes de aplicar na pele... Não! O que você vai fazer? Vai vir na tampinha e vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar um pouco. Vai esfumar bem o produto dentro da cerda. Ai. Ai. Uhum. Eu gosto de pegar bem aqui da raiz do cabelo e vir dando batidinhas primeiro, pigmentando. E sempre dando batidinhas vindo aqui pro centro do rosto. Aí dei as batidinhas, agora ele esfuma as bordas, dando batidinhas novamente. Ah, esse contorno, ele não é tão... Eu acho que ele era ultra pigmentado. Sim, ele é muito bonito. Ele é fácil de esfumar. Ele é como se fosse... Pega no dedo aqui e sente o sensorial dele. Ele é como se fosse um lúcio. Nossa, ele parece um lúcio. E aí, quando você esfuma, ele fica tipo um veludo. Então, é o melhor contorno que eu já usei, porque não mancha. Pra mim, é melhor que um pó. Sim. Sabe? Porque fica... Ele é lindo, ele é fácil. Ele é melhor que um pó real. Tô chocada. Olha que lindo. É fácil, sabe? Porque geralmente coisa cremosa é difícil. Aí, gente, eu vou sair com a fatura do cartão, dessas gravações. A Thay já me apresentou um monte de produto que eu quero comprar. E esse contorno aqui é lindo. Aí, tu pode ir pesando ele o quanto você precisa, sabe? Tipo, se quiser pesar um pouco mais, um pouco menos. Eu gosto de passar na testa. É, eu preciso um pouco, porque tô com a testa um pouco grande, né? Pode contornar pra poder, né? Dar uma equilibrada na base. Ah, é verdade. Gente, tô chocada passada. Como isso é uma fácil, né? Esse contorno. Quem aí já testou, gente? Comenta aqui que eu quero saber. É muito bom. Não tem nacional. Eu já testei vários nacionais, mas igual essa textura mousse não tem. Gente, eu tô amando. Agora sim o meu cabelo fez sentido. Agora sim eu tô me sentindo bela. Não completamente. Tá? Ainda falta. E eu só passo o pincel sujinho, assim, no nariz. E é fácil de esmarro. Você não acha fácil? Muito. Mais fácil que pó, totalmente. Até se, tipo... Não mancha, não abre. É. Não é aquela pigmentação. Porque às vezes a gente compra e fala assim, Ah, é um produto 79. Tem que pigmentar muito. Mas não. Menos é mais. Aqui é a qualidade de como ele esfuma, de como ele se aplica, de como... Enfim. Tem um acabamento mais profissional, assim. Tipo, você vai ver a pessoa falar, Ah, essa sabe se maquiar. Olha. Essa sabe se maquiar. Vocês vão entender esse gatilho se vocês forem assistir o vídeo que ela gravou com a Thayla no iluminador. Vocês vão entender. Essa é a pessoa sabe se maquiar, entendeu? Amei. Tipo, essa nota 10. Aí agora a gente vai aplicar, já que tu separou o iluminador líquido, ela tá tirando foto. Claro, eu vou tirar foto, gente. É, vamos aplicar agora, né, nesse passo. Esse iluminador líquido aqui é o da Hair Beauty. Você já usou? Não. Também não. Então, vai... Eu vou aplicar aqui, daí eu vou deixar você sentir suas primeiras impressões. Eu gosto de aplicar assim, ó. Bem aqui nesse ossinho. Eu não venho muito pra bochecha, mas no mocinho mesmo. Mas aí você vê. Esse daqui não é o que a galera compra mais, né? É sim. Não. Não, é o branquinho, né? É o branquinho. É. Eu não curto muito. É porque ele é branco, né? Não, não sei. Eu não gosto do iluminador líquido. Sério? Tipo, ó. Ah, é bonito. Mas eu gosto quando eu faço uma pele leve, uso só protetor e não vou usar nada em pó. Daí, ok. É, tipo assim... Faz uma pele reboco. Eu não... Não sei. Sabe? É um passo que eu dispensaria. Não, eu achei ele bonito, assim. Mas realmente, tem que fazer sentido com o produto que você tá usando. Tipo, se você for selar isso aqui, ele vai perder total o efeito. Você vai comprar um produto caro que, tipo assim... É. Então é muito pra proposta que você quer, né? Enfim. Você achou que ele esfuma bem? Sim, achei. Achei que ele não abre nada. Mas ele é algo muito natural. Por isso que eu falei que ele casa melhor com essa pele... Sabe quando a tua pele tá bem crua? Tu passa só o corretivo e deixa o blush líquido, o iluminador líquido, não... Vem com muito produto. É ele, sabe, o destaque. Daí, casa. Mas essa pele, assim, não gosta. Arrasou, bebeu? E agora, gente? Vocês estão gostando? Próximo! A gente vai selar o blush... A gente não passou blush ainda, né? A gente vai passar blush e contorno. Tudo em pó agora, de volta. Tá bom. Daí, agora a gente vai vir com o contorno primeiro. Tá bom, blush. Vamos lá. Vamos dar uma seladinha. A gente já usou essa paleta aqui? É nacional. É da Fundy. Lovely Counter. É by Biel. Nossa, bem escuro, né? Pra mim. Não, na verdade. Não, acho que tem isso aqui, ó. É. A gente vai usar a primeira cor. Aí, você vai pegar isso com um pincelzinho fofinho. Bem pouco produto. E aí, vai dar só umas batidinhas ali, pra, sei lá, nem ir esfregando. É dando umas batidinhas mesmo. Nossa, super casou com essa cor da Nars. Nunca tinha visto um contorno tão clarinho assim? E é bonito, né? Muito. Ok, mais um produto pra minha lista. Que ele não é frio demais. E nem quente, né? É. Você gosta de contorno mais frio ou mais quente? Quente. Quente? Uhum. Esse é bom que ele é neutro, né? É. Calma aí, que eu não terminei de passar por tão fácil. Agora sim é o blush. Vamos de blush. Gente, eu escolhi esse aqui, ó. Que é o da Too Faced. É o lançamento. Que eu tô louca. Too Faced, manda pra mim. Manda pra Gabi. Manda pra Gabi também. Eu vi a Fetumas fazendo vídeo. Eu vi você fazendo vídeo. Que ele viralizou. E ele dá aquele efeito sun, assim, do verão, do sol. O cheirinho é muito bom. Vamos ver por que ele viralizou. Qual pincel você vai passar? Eu vou aplicar com um pincel fofinho. Tá bom. Mas pode ser qualquer pincel. Eu vou aplicar com esse aqui também. No outro A29. É, eu vou pegar assim. Eu pego com um pincel fofinho, porque como é um tom mais pigmentado pra minha pele, quanto maior o pincel, mais leve, mais difuso fica o produto. Vou te pegar. Eu amei essa cor, que ele é um tom de pêssego. É. Nossa, que cheiro bom, gente. Eu gosto de aplicar assim na bochecha, vindo pro bronzer, assim, ó. Ele é opaco, né? Não tem cintilança. Eu sei que a senhorita gosta de blush opaco. Ah, eu amei. Mas ele é bonito, né? Mas por que que viralizou? Pois é. Eu acho que é estética. É. Ele parece um biscoitinho, né? Não, e assim, tá em alta esse tom vermelhinho, tipo sol, com essa coradinha, digamos assim, sabe? Sem ser o tradicional filó, que a gente já conhece, que é mais rosado, mais vermelho, ele tem um fundo mais laranjinho. Gente, eu amei. Chocada, passada. Ele suma bem, né? Pra ser um blush com bastante pigmentação. E pigmenta, eu acho que ele constrói a pigmentação. Não é aquele blush que de primeira é pigmentado. Outra coisa que eu não gosto muito é blush que na primeira pincelada já tá aquele pá. Eu gosto de construir também. Porque depois você passa muito pra consertar. Gente, olha que lindo. Eu amei essa cor. Agora eu tô amando a pele rebouca. E agora? E agora? Será que irei ver mais velhos rebocos nesse canal? Eu acho que sim. Bem-vindas ao clã. Aham. Não, gente, vocês estão vendo uma versão de Gabriela que vocês nunca viram nesse canal. Cabelo preso. Agora minha cabeça já tá doendo, tá? Tá, já tá doendo a cabeça. E o rebocão. Puxa, puxa tudo. Agora o próximo produto, amiga, é o iluminador. Pode pegar ele. Gente, olha o iluminador que eu escolhi. É o Cheek Popper da Too Faced. Esse eu não conhecia. Olha o brilho disso aqui. Também é da nova coleção. Ai, Too Faced. Ele, eles falaram que ele é híbrido, né? Que ele pode ser usado tanto quanto blush, tanto quanto iluminador, porque ele tem o fundo rosado. Então se quiser vir esfumando por cima do iluminador... Eu já vou passar. ...do blush, assim, você pode, sabe? Só que... Bonito, né? Eu gosto de aplicar o iluminador assim, ó. Vira lá o outro lado pra te mostrar. O pincel menor. Aí eu dou essa batidinha assim, pra ele ficar bem... Bem estourado. Estourado. A Thay tá ali. Aí depois eu venho aos pouquinhos esfumando, vindo pra bochecha. Se quiser esfumar assim. Olha, esfuma do que um pincel muito abertinho, sabe? Esfuma mais desse lado, mas esfuma isso que tem. Eu gosto de aplicar assim. O pincel bom. Bom, né? Ai, é tão gostoso testar as coisas dos outros. É bom mesmo. Ô, gente, que coisa mais linda. É lindo demais pra você passar em cima do blush. Ele não fica escuro, tipo, ó. Eu tenho a pele bem clarinha e ele tem esse fundo rosado e dá certo também, sabe? Ai, demais. E agora? Olha que coisa mais linda, mais cheia de gás. Too Faced manda pra Gabriela. Ô, gente, e agora? Não teremos mais Gabriela, Gabi, né? Até nem tô me chamando de Gabi, mas com pele natural nesse canal. É, é uma nova, seu homem. E aí, gata? Agora a gente vai vir com o pó. Tá. Você usa bastante pó, usa pouco pó. Uso bem pouco. Agora a gente vai usar bastante. Então, ó, pode... Que pó é esse? Virar. Esse meu é da Fepedrice, que eu gosto bastante. Vou usar da LF. Vai. Que tava aqui, né? Vira. Vira o pó. Isso. Bastante pó, tá, gente? Aí, você vai pegar com a esponjinha. Você não faz isso ou nunca faz? Não, não faço. Aí você vai dar uma apertadinha aqui. E aí vai vir dando uma batidinha aqui embaixo do olho e vai puxar, tipo assim. Tá. Deixa eu arrumar o corretivo. Aí aplica assim na lateral do nariz aqui, pra chelar tudo. Isso. Na lateral do nariz. Isso, sim. É, mas deixa mais quantidade de pó. Pega mais. Gente, eu não gosto de baking. Não é bem um baking. Já vou ensinar. Tá. Agora você vai pegar um pouco mais e vai definir aqui, ó. Daí isso aqui, sim. Calma. É que eu não vou deixar assando muito tempo, Vira. Deixa eu pegar mais. É porque pra quantidade de produto cremoso que eu uso... Oi. Eita. Minha esponjinha fugiu, gente. Pra quantidade de pó aqui... Proibida de falar, né? Pra quantidade de produto que eu uso embaixo, eu tenho que usar a mesma quantidade de pó. Verdade, faz sentido. Você usa menos pó que você usa, uma quantidade mais fininha. Se você quer, você tá selando esse tanto de coisa que você passou, né? Experimenta esse pincel dentro. Oh my God. Aí, eu vou pegar o tempo. O que você faz? Vem primeiro no olho, dá uma esfumadinha, tira o excesso e daí já esfuma. Nossa, que pincel bom, cara. Nossa, que pincel bom, cara. De tudo, tira bem o pó. Eu amei. E agora? Olha essa pele. Gostou, amiga. Eu amei? Eu tô falando sério, tá muito bonita. Esfuma, esfuma, esfuma. Aí, agora... Sobrancelha. A sobrancelha meio que tá feita. É? A gente não... Tá bom. Olha só. Mostra essa pele perto, Amanda. Gente, assim, eu tô impactada com esse resultado. Você tá se sentindo estranha? Não. Não tô. Não? Não. Eu achei que a quantidade de pó que eu ia passar ia me deixar agoniada, mas faz muito sentido com a quantidade de produto que a gente aplicou por baixo, né? Isso vai depois começar a acumular, sabe? Que não se selam o suficiente. Vamos aplicar máscara? Vamos, gente. Você já testou essa máscara? Não. Eu escolhi a máscara da Rare Beauty. Rare Beauty. Vamos ver se é boa. É boa. Me conta aí o que você acha. Eu vou usar essa outra, enquanto... Pra poder aplicar também. Vou usar a Better Than Sex. Chocolate. Eu gosto dessa máscara da Rare Beauty. Eu acho que, assim, pra proposta... A gente tem que sempre saber qual que é a proposta da marca. Porque a gente compra e fala... Ai, não gostei. Mas qual que é a proposta? A da Selena é uma proposta que, tipo assim, ela não vai te entregar um mega volumão. Não, né? Ela vai pentear os teus cílios, incorporar ele e acabou, sabe? Eu sinto que ela faz isso. Assim, pra proposta dela eu gosto, mas não é a máscara que eu gosto. É, então eu achei o aplicador super basicão, né? Normal. Se eu não tem nada de... É, pra uma máscara clara, isso aí. Então, pra essa proposta aqui, eu não compraria. Exatamente. Não pagaria mais de 100 reais nessa máscara. Eu também não. Mas eu entendo que a proposta é só pentear os cílios. Tipo, não é um mega volume. Não diz nada de mega volume. Ela vai dar ali, mostrar os seus cílios. Que antes não estavam aparecendo, ó. Dá pra ver aqui, né? É, porque a marca é celebrar a beleza, realçar a beleza. E é isso. Eu, como tenho cílios curtos, eu gosto de máscara que vai fazer diferença nos meus cílios. Porque eu acho que um olhar bem, sabe, chamativo, assim, com cílios, dá tudo. Ó, gostei. Assim, gostei, mas não compraria, sabe? É normal, né? É, tipo, uma máscara cara, né? Não, é. E agora, o que eu tava louca pra testar. Não, não, não. Ai! Tem que contornar. Outra coisa! Contornar os lábios. Sim, não tava aí em cima. Tá aqui, ó. Lápis tá caio. Filho de gênero, polêmico, porque veio caro pro Brasil, né? O que você achou? Fala pra mim. Mesma conclusão do lápis do rímel da Hair Beauty. É um lápis? É um lápis. Outro, o da Marissade, que é nacional, que é mais barato. Outros lápis nacionais, os da Quindis Berenices. Sabe quem tem uns lápis de boca maravilhosos? Dão o mesmo resultado. RK, vai Kiss. Ubi Kisses. Eu. São Mara. E aí, enquanto ela faz a boca, eu vou usar esse gloss da Dior. Porque esse, eu já acho que vale... Ah, é um gloss. 200 reais é um gloss? Gente, eu compro de marca baratinho. Mas pra mim, ele tem a mica, que é o diferencial dele. Que é o pozinho de brilho dele. Eu gosto do gosto, eu gosto sensorial, eu gosto de tudo. Daí eu já pagaria. Tipo, vale a pena. É tipo... Como que é aquele que muda de cor? Olha ali. Como que muda de cor? Duochrome. É tipo duochrome. Que ele é meio rosa, meio azulado, parece? É, ele tem várias micazinhas. Ela tem tanto rosa, quanto azulzinha, meio lilás. Eu estou me sentindo muito rica. Realmente, gente, esse cabelo fez diferença. Hum, nossa. Nossa, lógico. É tipo assim, eu, a onda, eu acho que pra mim, hoje em dia, eu tenho que gostar do produto. Independente se ele é caro ou barato. Se ele vai ser um rímel, se ele vai... Lógico, eu prefiro investir em produtos de pele. Tipo assim, base, blush, contorno, né? Porque a gente tem muitos glosses, enfim. Mas, quando o produto... Ah, é um gloss, é caro. Pra mim, ele vale porque ele entregou um resultado que me surpreendeu, entendeu? É, eu não tenho nenhum gloss assim. Eu achei que... Eu não sei explicar a palavra, mas, por exemplo, ele é rosa, mas dependendo de como a luz bate, é que nem esse aqui, ó. Vocês conseguem ver um outro tom e é muito fininho o brilho dele. A qualidade da matéria-prima dele, ele tem um diferencial. Sim. Ai, que bocão sexy. Gente, olha essa pele! Olha, vocês vão ter que dar muito like nesse vídeo. Não, porque eu fiz a Gabriela fazer um rebocão. Fez. E a Thay me fez fazer o cabelinho dela de sempre, olha, gente. Estou com dor de cabeça por você. A gente sequestrou a Gabriela. A Gabi morreu. Agora, quem manda neste canal sou eu. Agora não é mais Gabi com E. É Gabi. Gabi. É Gali. Gali. Já me chamaram de Gali, uma vez comentaram no meu canal assim, ó. Gali, você me faz rir. E aí ficou. Sério? Achei muito fofo. Gente, comenta aí o que vocês acharam. O que você achou? E pra você, qual produto você mais gostou desses? Nossa. Difícil. Vamos lá. O gloss, com certeza. O iluminador da Too Faced. A base eu achei maravilhosa. O contorno eu achei, sim. Diferente, né? É o meu top 4. Assim, perfeito. E gostou de fazer uma pele. Tem mais... Tu já fez em você mais pesado do que isso? Do que esse aqui? Quando vai ensinar um rebocão no canal. É mais leve? É mais leve. É o reboco do reboco. Nunca usei 4 pumps de base. Tipo, pra mim é... Assim, não tem como. É incabível eu usar. Agora faz sentido, gente. Agora faz sentido. Comenta aqui se vocês gostaram, ó. Eu quero saber também. Muito obrigada, amiga. Vai lá no canal da Amanda, que tem vídeo com ela. É, eu amei. Com as mães loucas. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.